Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vai, já tem neném! Obrigado meu querido filho Guilherme! Hoje eu trouxe aqui pra vocês uma apresentação do meu filho Guilherme. Dizem que filho de peixe o peixinho é, Bem? Com certeza! Tem futuro? Com certeza! Muito bem! Tem muito futuro! Parabéns Guilherme! Hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma deliciosa, super fácil, uma receita de empadão recheado com catupiry, né Lorena? Exato! Empadão de frango com catupiry, uma receita excelente pra você fazer pro feriado, pro fim de semana, pra família inteira. Então pra você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não esquece de dar aquele joinha pra ajudar o nosso canal e vamos trabalhar! Então vamos lá, pessoal, iniciar nossa receita de empadão de frango com catupiry. Eu vou ensinar de um jeito muito fácil pra vocês que todo mundo pode fazer em casa. Se até eu fiz, você pode fazer também. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, é só abrir o box de informação, está tudo especificado. Então bem, chega mais perto aqui, pra fazer a nossa massa do empadão, eu vou utilizar 700 gramas de farinha de trigo ou 5 xícaras de bem niveladas, né? Essa xícara aqui tem 200 ml, né? Isso! Então 5 xícaras dessa, bem niveladinha, não deixa passar farinha. Ou 700 gramas de farinha de trigo. Aqui, 6 colheres de sopa, bem generosa, hein gente? Tá? Bem cheia de banha de porco e 6 colheres de sopa de margarina. Então banha e margarina. Se quiser fazer só com margarina, pode. Se quiser fazer só com banha, pode também. Você viu que tem vários jeitos de fazer o empadão, né? Então aqui, eu vou utilizar um ovo e uma colherzinha de chá de sal. Essa colherzinha aqui, ó. Sim, senhor. Beleza, Bem? Tá bem explicado, Bem? Muito, muito. Se eu não tiver, fala, entendeu? Eu falo, você sabe que eu falo na cara, né? Então tá bom, então. Raspa o verbo. Aqui eu rasgo o verbo. Então vamos lá. Aí pra fazer o nosso recheio. Aqui tem aproximadamente, já cozido e desfiado, umas 700 gramas de frango, tá bom? Eu sempre cozinho o frango com dois tabletinhos de caldo de galinha ou um pouquinho de açafrão, né? Varia um pouquinho no cozimento. Daí vai do seu gosto também. Frango, aqui eu tenho uma cebola picada e um pedacinho de pimentão, só um pedacinho, pimentão verde. Aqui eu tenho dois tomates, Bem, você picou? Sim, senhor. Dois tomates, olha, picou bem picadinho. Parabéns, Lorena, você tá pronta pra casar. Pois é, né? Você tá caprichada. Então eu tô esperando o pedido, viu? Quer casar comigo? É claro, só se for agora. Então vamos. Ó, aqui azeitonas picadas, moro de tomate e catupiry, né? A gente vai utilizar pra fazer um empadão com catupiry. Então, Lorena, pula pra cá. Beleza? Então, bem, filme eu aqui pela última vez. Só lembrando, eu vou dar uma dica importante aqui que eu não falei dos ingredientes. Você só vai saber se você ver eu preparando o recheio. Correto, Lorena? Sim, senhor. É uma super dica. Então vamos lá, pra iniciar, vou colocar aqui um fio de azeite bem generoso. Fogo ligado. Você fala também, Lorena. Ai, eu falo mesmo. Ó, cebola e pimentão. Então, deixa refogar um pouquinho. Então, ó, dê uma refogadinha na cebola com o pimentão. Agora eu vou colocar a azeitona, tomate. Você caprichou aqui no tomatinho, hein? Olha lá. Tá bom, lindo. Eu quero te dar um parabéns, porque essa pá que você aqui, ô, vai... Ah, bagulho. Ficou no capricho. Capricho. Bem cheiro do que que tem isso daí? Cheiro de espadão? Não, cheiro de fome, amor. Ah, muito bem. Então, ó, vou adicionar aqui o franguinho. Vou misturar bem. Vou colocar moro de tomate. Para não ficar seco, né, mãe? Se não ficar seco, que encosca na garganta o povo vai... Vai achar ruim com nós depois. Vai ter um afogamento louco aí. É. Daí não dá certo. Mais um cadinho de água. Então agora é aquele segredinho que eu falei pra vocês. Só acompanhando o vídeo pra saber. Eu vou colocar uma colherzinha de sopa rasa de maisena em meio copo de leite, ó. Mistura. E joga aqui dentro. Agora eu vou misturar. Olha a cremosidade que vai ficando. Ai, meu Deus, dá dó. O povo aí em casa deve ficar tudo louco, né? Nossa, gente. Eu não vejo a hora desse negócio ficar pronto porque eu tô com uma fonte. Pois é. Então, eu vou experimentar o sal agora pra ver se tá tudo certinho. Se precisar mais de sal, lógico que vai precisar, né? Porque aqui eu não pôs nada de sal. Só o sal do frango. Hã? Mais um pouquinho, né? E aí, meu velho? Não pôs nada. Quase de nada. Ó, pessoal. Então, aqui já tá bom de sal. Olha a cremosidade que fica esse creme, esse recheio, ó. Ele não fica aquele recheio insosso. Aquele recheio seco, né? Fica bem cremoso mesmo, ó. Beleza? Então, agora eu vou desligar o fogo pra gente preparar a nossa massa. Vamos lá. Então, agora a gente vai pra nossa massa, que é tão simples quanto o recheio. Então, eu vou adicionar aqui toda a farinha. Ovo. Sal. Se precisar, é lógico, aí daí eu vou colocar um pouquinho de leite pra dar o ponto nela. Ou água, ou até refrigerante, se você tiver, pode colocar também. Coloco? Pode colocar guaraná. Mas não vai ficar doce? Lógico que não, né? São alguns mistérios da cozinha. Então, agora a gente vai misturar. A gente vai misturar essa massa, a gente não vai sovar. Empadão você não sova, Fih. Você nunca pode sovar empadão. Empadão tem que ficar aquela casquinha, aquela... Massinha. É, massinha tipo quebrando na boca, derretendo. Então, não pode misturar muito. E como é que se mistura uma massa sem sovar? Vai apertando ela assim, ó. Vai esmagando ela. Ponta dos dedos. Isso aí. Então, ó, já tá bom, tá bem misturado, tá? A gente não vai sovar muito não, pra não pegar a liga. Então, agora a gente vai montar ela. Colocar uma massa aqui embaixo e em volta dela, pra gente poder colocar o nosso recheio. Então, pessoal, tá tudo montadinho. Viu que eu montei a lateral, deixa sempre padrãozinho, pra não ficar muito grosso. Então, agora eu vou colocar aqui o meu recheio. Pode colocar tudo aqui mesmo. Sem medo de ser feliz? Sem medo de ser feliz. Olha que bacana que vai ficando. Agora eu vou vir comer o catupiry ou o requeijão. Se você tiver no teu caso, pode fazer com o requeijão também. Não tem problema. Então, ó, vamos lá. Ai, meu Deus. Como é que isso vai ficar ruim? Não tem como, né? Ah, que coisa maravilhosa. Beleza, né? Agora a gente vai fazer uma tampa pra jogar em cima do empadão. Vamos lá, vou pegar um plástico bem grande aqui. Então, a gente vai abrir uma massa aqui agora, pra poder jogar em cima ali o nosso empadão. Joga um outro plástico por cima. A gente vai abrindo com o bolo. Já deu o tamanho. Tira a parte de cima, chega perto do empadão. E joga aqui. Vai apertando as bordas pra poder soltar. Tirar o excesso. Show de bola. Fechou, né? Hum. Olha, um pedacinho da massa que a gente sobrou, a Lorena teve ideia de a gente pegar uns cortadores aqui que a gente tem, ó. A gente cortar e jogar ali em cima. Olha só que bonitinho. Eu acho que vai ficar legal. Olha. Ó, você acerta aqui, olha que lindo que fica. Já dá uma cara nova pro seu empadão, ó. Dá um charme, né? Dá um charme, né? Ficou lindo. Pronto. Então agora pra finalizar, eu vou pegar uma gema, só a gema, e vou pincelar aqui em cima do empadão. A gente vai passar por todo o empadão pra ficar bem bonito depois. Vamos lá. Ó, então, prontinho. Agora eu vou levar pro forno por mais ou menos uns 40 minutos, até ficar bem douradinho. Daí eu volto com vocês. Então, forno pré-aquecido, 180 graus. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá. Então, pessoal, já tirei do forno o nosso empadão. Olha que lindo que ficou o nosso empadão de frango com catupiry. E agora é o momento crucial no canal, né? É o momento que muita gente passa vontade. Só que é fácil, né? Todo mundo pode fazer em casa. Eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês. pra mostrar, pra mostrar a dificuldade desse empadão. Meu Deus! Nossa! Ah, meu Deus! Lorena no céu! O que é isso? Lorena, Lorena, Lorena. O que é isso? O que é isso, gente? Faz o não. Faz o não. Faz o não. Olha, tá quente ainda, hein? Olha, e antes de experimentar, eu quero mandar abraços pra quem enviou as receitas pra nós. Através do e-mail receitasdepai.com. É só enviar pra gente que a gente vai mostrar no canal aqui. Hoje, o primeiro nome vai pro Fernando Arnaldo. Ele fez o requeijão caseiro. O que a gente postou aqui no canal foi um sucesso. Muita gente fazendo. Até o pessoal de fora do Brasil tá fazendo, vem. Porque é muito fácil mesmo, tá? A Magda Miranda fez o bolo chifon e o bolo bombom que tá aparecendo pra vocês. Olha só, a Magda arrebentou a boca do balão, hein, Magda? Um grande beijo. A Isabelle Thaís que enviou, mas quem fez foi a sua mãe Olga Alice. Ela fez as coxinhas e a bolinha de queijo, né, Bem? Sim. Então, um grande beijo pra Isabelle Thaís e a mãe Olga Alice. A Ju Oliveira fez o arroz com linguiça na panela de pressão, que foi um sucesso também. O pessoal mandou muita foto pra gente. E fez o pão de queijo de três ingredientes. Então, Ju Oliveira, um beijo pra você e pra todos que querem enviar receitas pra gente. gente, tá bom? E já enviaram. É muita receita, gente. Então, aos poucos, a gente vai falando o nome de todo mundo, tá bom? Então, vamos lá experimentar, velho? Sim, bora. Empadão de frango com catuprimo, meu Deus. Peraí, deixa eu focar bem. Isso aqui é pecado. Não é certo fazer isso aqui não, né? É certo. Vamos lá? Isso daí é muito certo, amor. Olha isso aqui. Nossa. Olha, vem. Nossa, velho. Olha aí. Vamos pegar mais. Só pra todo mundo ficar com vontade. Olha essa casquinha. Ó. Você escutou o que eu falei? Bem, você escutou o que eu falei? Uhum. Não, obrigado. Ai, obrigada. Hum. Meu Deus do céu. Vai, come direito, Lorena. Não, você tá dando alguma vontade, velho? Vai, sim. Ó. Hum. Ah, não. Pode dar mais um pedaço, hein? Tá louco, né? Sacanagem. Fazer isso com os nossos telespectadores. Melhor coisa que tem a gente que comer quando tá com muita fome. Um negócio bom assim mesmo. Igual esse empadão aqui. Nossa. Nossa, gente. É pra chorar. Mas vai chorar de alegria. Vamos lá. Tomei. Muito bom, né? Show de bola. Show de bola, gente. Então se você gostou do vídeo, não esquece de deixar teu joinha. Compartilhar esse vídeo que ajuda muito o canal. Já passamos quantos que? 630 mil, eu acho, né, mãe? Por aí. 630 mil rumo a 1 milhão de inscritos agora, né? Muita gente. Se Deus quiser. Muita gente. Então quero agradecer a vocês. Um grande beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.